A gestão e tudo, tudo isso está muito forte. Muito. E não é que o problema da merenda foi 100% sanado, mas é que hoje chegaram novos desafios. E eu costumo dizer que a gente sempre se baseia nas nossas metas mais difíceis de alcançar. Então, hoje a merenda, na verdade, já se consegue contornar, já se consegue... O governo federal financia ela hoje. A questão da agricultura familiar, que foi muito importante. Eu não sei se funciona em todos os municípios. Então, de um modo geral, a merenda escolar é de boa qualidade, é financiada pelo governo federal. A maioria das escolas... Eu me lembro que no meu tempo a gente tomava uma canjiquinha na metade da manhã ou uma sopa de ervilha. Hoje as crianças almoçam na escola, tem café da tarde, tem lanche, tem, fica mais tarde, tem janta e comida farta, com nutricionistas que fazem... Todo um planejamento. É por isso que eu disse que não é que se deixou de falar. Então, se avançou muito. Mas era como se naquele momento tivesse aquele desafio, isso se superou e hoje se discute a questão do transporte para essa criança. Agora, o secretário está trazendo essa questão da idade, que os pais vão ter a obrigação de... Uma outra, falando em desafio, você falou que a colega ali, iniciou aqui trabalhando, falando de acessibilidade. Esse é um dos grandes desafios hoje, é a questão da acessibilidade nas escolas. O governo federal também financia, tem o Escola Acessível, que financia para que as escolas se tornem totalmente acessíveis, banheiros, etc. Mas qual é o problema da acessibilidade, da inclusão, digamos assim? É que não basta você pegar uma criança com sérios problemas, sejam motores ou intelectuais, e colocar na sala de aula com mais 20, 30 alunos ali, se você não der uma assistência para o professor. Ou ele atende a criança com deficiência, ou ele atende os outros. Então, você é obrigado a colocar ali um estagiário, enfim, um monitor, alguém que auxilie o professor. Mas esse é um grande desafio, porque nós estamos convencidos que a inclusão é fundamental. Tem pai que pensa que está ajudando seus filhos, colocando em escola especial. Não está, não. A escola especial, são beneméritas, etc., mas ela deve funcionar como um apoio à escola. O que faz a criança avançar, e isso não é teoria, a gente vê todo dia, o que faz a criança avançar é ela conviver com os outros. É bom para ela, mas é muito bom para os outros também, que aprendem a conviver com a diferença, respeitar as diferenças. Quase que dá um programa à parte, né? Então, bacana. Nem Mariana, o senhor falou na Mariana, agora eu chamo a Mariana hoje. À noite, Mariana. A Mariana que esteve um pouco afastada da gente, porque está programando aí um TVA Repórter, muito bacana, sobre acessibilidade. Você disse que é exatamente, os nossos urbanos, né? Sobre acessibilidade. Nas cidades, como é que está a acessibilidade. Mas aí a gente vai anunciar depois, né? Não vamos anunciar agora. Ele vem por aí, está na programação agora daqui da TVA, no mês de maio ainda, um TVA Repórter sobre acessibilidade, feito pela Mariana, nossa colega aqui, que tanto defende questões como essa, até em função, causa própria, da sua questão de ter baixa visão. Mas, Mariana, hoje nós vamos falar sobre o Dia das Mães. Exatamente. Semana do Dia das Mães está chegando, né? Que dicas que tu nos traz, então? E é exatamente nessa semana que geralmente as pessoas aproveitam para realizar as compras, né? As compras geralmente são feitas na última hora. Então, é nessa semana que antecede o Dia das Mães, no próximo domingo, que as pessoas começam a ir às lojas e procurar o presente. E os especialistas salientam que é importante, que facilita muito você já ter uma ideia do tipo de presente que você quer dar para a sua mãe antes de sair de casa. Ou seja, chegar no shopping, chegar na loja, já com uma ideia do que você quer comprar, vai facilitar bastante, porque você não fica aí sem ideias e perambulando de loja em loja. Então, os especialistas dão algumas dicas. Caso o presente escolhido, seja na área da alimentação, aí os chocolates estão muito em alta, as cestas de café da manhã também, é importante verificar a questão da embalagem. Se na embalagem tem todas as informações nutricionais, prazo de validade, tudo precisa estar escrito e discriminado de forma bem detalhada. Caso a sua mãe tenha alguma alergia, algum produto, algum componente dos alimentos, é importante tudo isso estar ali descrito. Caso você vá comprar uma maquiagem, cosméticos, produtos de beleza, todas as informações têm que estar também na embalagem, isso é muito importante, a composição daqueles produtos químicos que estão ali. Tudo isso você tem que verificar a quantidade, o prazo de validade, o modo de uso, então tudo tem que estar detalhado. No caso de peças de vestuário, roupas e acessórios, esses são produtos que geralmente as pessoas gostam de presentear às mães, as mães adoram esse tipo de produto e pela lei, as lojas são obrigadas a trocar os produtos que vêm com algum defeito de fábrica. Mas geralmente o que acontece? Os lojistas acabam fazendo um acordo aí com os clientes e trocando também produtos que venham com um modelo, que venham com um modelo diferente ou tamanho não seja o adequado para a sua mãe, mas é importante você verificar já no momento da troca se aquela loja vai aceitar aquela troca, no caso de modelo ou tamanho diferente do desejado. Então verifique isso tudo naquele momento da troca e é importante que isso esteja por escrito na nota fiscal ou na etiqueta do produto. No caso de equipamentos eletrônicos, os notebooks, os celulares, computadores, é importante fazer uma pesquisa mais aprofundada antes de ir às compras, antes de sair de casa, porque são produtos mais caros que exigem um conhecimento melhor do que você vai comprar e onde você vai investir realmente um dinheiro um pouco maior para agradar realmente a sua mãe e ver qual é o uso que ela vai dar àquele produto. É necessário comprar um equipamento com maior capacidade, com determinados produtos, determinados programas contidos naquele produto que tem a maior capacidade para o notebook, pensar tudo isso antes para ver se ela vai dar um uso doméstico ou um uso mais profissional se ela vai precisar então de mais detalhes dentro daquele presente que você está comprando. Seja qual for o presente que você for dar, desde um chocolate até passando por roupas, o que quer que seja, o importante é pensar em agradar a sua mãe e marcar aí essa data que já vem chegando. Então a gente fica atento e dá essas dicas aí para os nossos consumidores fazendo as suas compras com qualidade, com consciência e agradando a sua mãe. Tudo isso, mais um colinho, um passeio, um abraço, uma boa programação que não seja só nesse fim de semana. Aproveitar o final de semana e o ano todo, né? Coisa boa, né? Quando se tem a mãe para poder fazer isso. Mariana, obrigada. Até amanhã tem mais. Até amanhã, Helena. E agora a gente faz um breve intervalo e voltamos para falar sobre o Fórum das Secretarias Municipais de Educação que vai ocorrer agora nos dias 7 ou 8 agora de maio, quarta e quinta-feira aqui em Porto Alegre. A gente já volta.